Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorima, amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia, amor nos torna patéticos, sexo é a selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animar, amor é bolsa nova, sexo é carnaval. Amor é pra sempre, sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes e amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora.